Música Papai, hoje o negócio tá diferenciado aqui, viu? É, beleza, não tô tão diferenciado não porque eu tô com o Bruno e com o Iago Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E, Bruno, nós temos um desafio aqui no meu canal Pera, 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 como assim, bom dia? Bom dia, ó Bom dia O sol já nasce Ah, entendi, agora faz sentido Deixa eu explicar, deixa eu explicar pra vocês dois Nós temos um desafio aqui Se o vídeo chegar entre 15 e 20 mil gosteis Eu vou fazer um vídeo fantasiado de abelha Ah, é verdade Fantasiado de abelha, é Então, galera, explode o gostei agora Todo mundo que tá assistindo aqui, mano, é sério Se você tá assistindo agora e deixar o gostei A gente chega a 15 mil likes rapidão Então, só faz isso aí, mano Já pensou eu ir no mercado fantasiado de abelha? Não vai cair dedo, só dá o like É o abelha-man É, então Galera, estamos aqui com mais um vídeo de data pack E esse vídeo é o seguinte, mano A gente não pode parar de minerar, né, papai? Em 3, 2, 1 Ah, vocês tão espertos, hein, ó Nem começou Ele tá já Não, ele tá minerando Não sei por que ele tá minerando Você não sortou? Você não sortou? Não, mãe Eu tenho que esperar Pode sortar? Sorta, sorta Então, lembrando, ó, pera aí Nem explicou como é que é que é a regra desse negócio Clica então você abre a boca e fala, pô Então é assim, ó Galera, ó, quero assim, ó Quero me dar imagens Vem cá, boneco Tô aqui, ó, te dando imagens Aqui, ó É o seguinte Todo mundo aqui tem seu papel, viu? Todo mundo aqui É cavador 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 1 Cavador 2 Cavador 3 Quem parar de cavar Vai explodir Tá ouvindo? Tá bom Ei, já E começa Vai Vai, papai Ó, coloquei o craft table aqui pra nós Ó, tô fazendo, ó Tô acabando, galera Não importa Ai, mas demora muito pra que eu venha isso daqui? Galera, não importa Até quebrar a grama conta Até quebrar a grama conta É, ó Boa, boa Ai, grama conta também Aqui, ó Beleza Vai, bruneco Vai, bruneco Nossa Mano, fiz de madeira, mano Madeira, madeira Alguém me pôs cavando, mano Boa Aê, boa Mano, eu já tô mais ou menos sempre Porque eu fiz uma pá A pá ajuda bastante, véi Alguém tá sem cavar, rapaziada Ó Boa, boa, boa Boa, acabei Calma que tá dando agonia, véi Como é que eu vou fazer com a arvite em table? Já tem aqui, bruneco Oba Fiz uma picareta, fiz uma picareta Mano, ó Ui Beleza, beleza Agora tava de boa Beleza Não tem, mano Não tem como, não tem como Vocês estão como? Eu já tô fazendo picareta de pedra Eu fiz uma picareta normal Ai, ai, vai, vai explodir Vai explodir Ush Vou ter que fazer uma pá Beleza, beleza Vou pegar pão pra nós aqui Vou pegar pão pra nós Ai, quase explodiu Mano, picareta de pedra Fazer outra picareta de pedra Mano, tô profissional já nisso, véi Vem tranquila Nossa, não Eu tô quase morrendo Pera, pera, pera Nossa, mano, tenho muito pão Pão, muito pão Nossa, quase explodiu Ó, tô fazendo aqui uma mina pra nós Beleza, beleza Vem tranquilo, vem tranquilo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai que eu te ajudo Vai que eu te ajudo Fazer picareta de pedra Eu vou pegar mais madeira pra nós Pera aí Ai, papai Não, não Quebra a grama Eu explodiu, falei? Foi, 10 Mano, você tá doido, velho Para de trabalhar pra você ver aqui, mano Aqui é Minecraft Ó, o outro explodiu também Eu perdi tudo É claro, né, mano Você acha que aqui é fácil? Você acha que... Mano, o Bruno explodiu, véi Já fui eu Aí eu vou explodir Eu vou explodir, papai Explode não, Iago Fui eu que explodi Mano, eu fiz a picareta e não veio Mas eu quebrei tudo Mano, eu tô conseguindo voltar, mano Vem, vem, tranquilo Você quer pausa, você quer pausa Eu não aguento Bebe leite, bebe leite Mano Mano, o Pock não aguenta Ele bebe leite Eu tô abrigado, puto Pausei, pausei o Pockão Tem que beber leite Não é beber leite, mano Pô, vocês não conseguem ficar vivos, mano Não, vocês não Eu não morri nenhuma vez Eu acho que morreu Valendo Ô, boy, brabo Cadê minhas coisas que eu perdi? Ai, como assim? Será que explodiu? Mano, eu morri pra cá Onde que tá? Onde que tá? Mano, eu estourei Só que minhas coisas Alguém estourou o jogo Ó, Craft Temple tá aqui Foi o Bruneco que estourou Ô, Bruno, tem que ser mais útil, viu, Bruno? Não, eu não estourei Eu estourei uma vez só Então, foi Quando você tava do lado do Spock Mas você tinha falado que não morreu? Volta aí, editor Falando que não morreu Eu não morri nenhuma vez Explodiu, mas eu não morri É, então Ele explodiu os outros Ah, tá, beleza Viu? Não menti Ele explodiu os outros É isso que ele faz Tem, tá aqui do meu lado Tá aqui do meu lado Onde é que vocês estão? Aqui, ó Beleza Aqui, ó Cara, isso é difícil, mano Mano, é difícil isso, viu Eu acho que é fácil, é Já fiz uma picareta Já fiz uma picareta Agora partiu mineirar, papai Só vai Galera, agora o negócio é cavar reto, mano Tá, agora, ó, galera Picareta na mão É só ação Vamos aí encontrar pelo menos O quê? Quatro ferrinhos Pra fazer, ó Uma espada pra mim Uma pro porco E o Bruneco Fica explodindo Por que, ó, Leandro? Mano, eu tô bem agora Não, agora vai bem Eu tô querendo as terras pra não morrer Oi, ó Por que você tá atrás de mim, véi? Uai, eu tô ouvindo aqui, né, mano? Não, cava dois Não, Brunio Não, ele quer É, ó, ó É pra não morrer Ai, vai explodir Mano, ele quer Ele vai explodir a gente, Poki Não Mano, ele vai explodir a gente, Poki Ó, Fo Aqui, ó Meu Deus Quem foi? Mano, eu fiz um leque, véi Não fui eu O meu tá três, dois Aí, ó, o meu aqui, ó O meu agora O meu dois, dois Eu tô vivinho, eu tô vivinho, ó Tô vivinho Tô vivinho Os caras tá parecendo uma... Olha, bomba Pum, bum Ai, eu tô lagado Não é, olha, bomba É, ronda, ronda Nossa, mano Olha, bomba Para de me bater, véi Eu tô pôndo, não? Ixi O gruneco, o gruneco não consegue mais, mano Aí, ó Tô aqui, ó Boladão, boladão Eu vou explodir logo que eu voltar Ô, Pokão Você vai ter que fazer as... Quem que explodiu aqui, cara? Ô, ele tá precisando de tocha, véi Alguém faz tocha Não sei Eu não consigo sair Eu não consigo sair de um bloco Eu não consigo sair Porque Se eu parar de quebrar Eu vou explodir Oh, então pera aí Deixa eu fazer o Craft Table Ó, tem, ó Tem... Fazer o Craft Table Estranho o bloco Tem, tem coisa aí, ó Tem carbon Do seu lado Do seu lado Ai, não, 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 não Ai, eu explodi, corre Nossa, mano Do seu lado, Pokão Pera aí, papai Pera aí, tá confuso aqui Eu tô bugado Ah, você é bugado Não, o bruneco já desistiu da vida já Desistiu Vou explodir aqui sozinho Aí, ó, pronto, fiz tocha, tô em tocha. Ai! Ah, o Bruneco morreu afogado. Tô em tochado, tô em tochado. Mano, eu sou muito crafteiro, véi. Ah, eu preciso de craft table agora, né? Já tem ali, já tem aqui embaixo. Não, eu preciso de picareta de pedra. Quer que eu faça pra você? Claro, né? Não, para de quebrar isso, colocar no caminho, véi. Eu tô pôndo... Aqui não, ó, aqui você não entendeu, ó. Ó, eu tô levando aqui, ó. Aí eu vou pôndo e vou quebrando, entendeu? Eu sou esperto, né, cara? É muito mais fácil tu levar alguma coisa quebrando. Pois é, mano. É isso que eu tô fazendo. É, eu tô, 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 tô. Eu peguei e mato. Ô, ô, a tocha! A tocha é um bom negócio. Sim. A tocha quebra? A tocha quebra. Vai levando e vai pôndo a tocha no chão e vai quebrando. Eu tô aqui, ó, boladão, boladão. Eu tô com três picareta de pedra. Te dei uma, né, Yava? Deu, deu, ó. Aqui, ó. Boa, boa, boa. Cava reto, cava reto aqui nesse túnel. Eu tô lotando aqui. Imagina esse túnel cheio de diamante pra nós. Cadê diamante, papai? Eu tô cavando um carvão aqui. Carvão, carvão. É verdade, a tocha é um... Ô, o boneco não tá... O boneco não tá trabalhando. Se eu der TP em vocês, eu vou morrer. Você viu, né? Ele tá só quebrando... Ah, quer leite, quer leite. Ele só tá quebrando terra, mano. Eu tô... Eu tô quebrando areia, mas bem longe. Não, então... Ô, Yava... Ó, para, para, para. Pera aí, pera. Como é que eu vou parar aqui? Como é? Como é? Como é? É, não acho. Não acho, comando. Boa. Dá TP, Brunio. Agora, como prenda aqui o Brunio? Ei, lá vem. Não consegue? Não consegue? Que o Brunio não consegue? Presta atenção, presta atenção. Vai cantar. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vou fazer passar vergonha. Olha aqui, olha aqui. Só porque é meu PC da Xuxa. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Ele gosta de mim, cara. Ele tá nervoso. Vem cá, dá TP aqui, dá TP aqui. Calma, eu tô lagado. O boneco tá lagado, mano. TP, Spock. Ó, ó, presta atenção. Pela prenda de você não ter conseguido, da sua escolha, escolha uma música aí e canta pra nós. Eu vou cantar uma do Tik Tok. Não, não, não. Sem Tik Tok, não. Você vai cantar lá. Ai, eu vou cantar... Cantar da... A de Titanic. Hilari, hilari, hilari. Não, não, não. Para de graça, canta o Evaptecente. Você vai cantar aquela lá do Titanic lá. E colocar essa música de trás pra frente e spawn no zirigidum. Vai. Viu, viu? Canta lá do Titanic lá. Canta do Tik Tok, vai. Eu não sei cantar do Titanic. Canta do Tik Tok, vai. Sabe, lógico que sabe. Não sei não. Tô segurando o microfone pra você, vai. Eu vou segurar o outro. Vai, vai, vai. Não sei cantar, é sério. Mas você canta logo e para de desgranha. Qual? Qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser do Tik Tok menos Xuxa. Pode ser do Tik Tok. Tá, vou cantar Melinho. Vai. Vai. Você me deu um gelo... E o quê? Não, o quê não? É você. É você, é. Canta mais trofe pelo menos, vai. Eu já cantei? Não, canta aí. Tá. Você me deu um gelo... E ficou tudo gelado, gelado. Tem uma música, cara? Sempre parece propaganda de gelinho. Então, é possível. O cara tá querendo vender sacolé, mano. Vai, canta aí. Deu. Não, canta aí, desgranha. Não, ele tá... Ele tá metendo louco aí pra cima de nós. Canta, vai. Aquela música lá do... Do quê? A primeira do Melinho que estourou, vai. Eu cantei gelo. Não, não quero do gelo. Eu não gosto de gelado. Eu gosto do gelo. Mas eu já cantei Xuxa, já cantei gelo. Não era só o... Canta o Charlie Brown Jr. Não sei cantar isso. Ele não é dessa época aí, mano. Ele não é dessa época. Galera, mano. Bruno, se você cantar, a galera vai te seguir. Então, canta. Canta, Bruneco. Tá, mas eu... Tá qual? Você tem 10 segundos pra cantar, Bruneco. Vai. A primeira do Melinho que fez sucesso. Vai. Eu vou saber, tá? Vou cantar uma. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou. Deu. Tá caindo a metade. Boa, boa. Boa. Cantou que nem o Frois dele. Editor, põe um... Editor, bota uma coisa na minha voz, pelo amor de Deus. Editor, põe aí, mano. Dá uma mixada, editor. FaceTune. Mas, ô... Galera, comenta aí. Quero ver nos comentários que nota vocês dão pro Brune de 0 a 10, pra essa cantoria dele, que foi uma merda, né? E eu vou explodir em três. Vem cá, Spock. Dois. Um. Boa, boa. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse daqui é um data pack onde você é obrigado a minerar. Olha isso daqui. Ai! Viu? Se no minerar explode. Tá certo? Mas, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Clica no videozinho que tá aí no final, pra você não perder mais nada aqui no canal. E, ó... Esse vídeo que tá aqui embaixo é brabo, né, Iago? Esse daí eu assisti. Esse aí é bom, hein? Ô, louco, meu. Esse vídeo é brabíssimo. E não se esqueça de seguir também o Iago e o Brune nos canais dele. O que tá aparecendo aí na tela. Tá certo? Tamo junto. Um beijo. Um abraço. Tchau! Tchau!